PT, como aqui das nossas lideranças na Câmara, no Senado, da Presidenta Dilma, enfim, a gente fez um pool aí de páginas nossas, para que a gente possa levar a informação ao máximo de pessoas possível sobre o que é a greve, o que ela significa, por que ela está sendo realizada e o que significa a Petrobras para o Brasil. Nessa conversa sobre a greve da Petrobras, nós vamos ter junto com a gente aqui os companheiros que iniciaram, baixe o volume, por favor, os companheiros que iniciaram a greve, as lideranças nossas que estão à frente da greve e que estão hoje na sede da Petrobras no Rio de Janeiro. A greve já tem 17 dias, ela iniciou no dia 1º de fevereiro e esses companheiros, desde o início da greve, estão lá. São três companheiros e uma companheira que permanecem dentro da sede da Petrobras, que buscam informações e que acompanham a dinâmica da greve em todo o Brasil. É o companheiro David Bacelar, que é diretor da FUP, da Federação dos Petroleiros, e também diretor do Sindipetro, da Bahia. A companheira Sibeli Vieira, que também é diretora da FUP e do Sindipetro de São Paulo. O companheiro Tadeu Porto, do NF, e o companheiro da Ademir Jacinto Mãozinha, que é da Fafem, lá do Paraná, que foi a primeira unidade da Petrobras que sofreu uma total desconstrução com a demissão que está sendo processada de todos os seus funcionários. E ele é do Sindicato, do Sindiquímica do Paraná. Então, em primeiro lugar, eu quero dar um abraço a todos vocês, manifestar a nossa solidariedade do Partido dos Trabalhadores, das bancadas nossas aqui na Câmara e no Senado, bancadas de deputados e deputadas, nossa bancada de senadores e de nossa militância à greve dos petroleiros e petroleiras. Entendemos que essa greve, mais do que uma reivindicação dos trabalhadores, das trabalhadoras da Petrobras, e que são justas essas reivindicações que vocês apresentam, principalmente em relação às demissões da Fafem, mas vocês estão fazendo uma greve pela empresa e pelo Brasil, pelo significado que tem a Petrobras. Essa é a empresa criada na década de 50 e que é a gestora, a administradora de uma das nossas maiores riquezas e é a nossa maior empresa estatal, portanto, instrumento de desenvolvimento do Brasil. Então, eu queria começar falando um pouco com vocês, como que vocês estão vendo esse movimento. Já tive a informação aqui que ele está muito mais forte do que a greve de 95, que já atinge 20 mil trabalhadores, me disseram aqui 57 plataformas, 11 refinarias, 23 terminais, e que a cada dia tem crescido. E tem crescido também o apoio e a solidariedade da sociedade brasileira. Então, eu queria que vocês falassem um pouco o significado da greve, por que vocês estão fazendo essa greve, o que ela significa para a empresa e também para o Brasil. grande abraço e é um prazer muito grande falar com vocês. Quem que começa? Bem, Gleise, é a nossa deputada e presidenta também do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Só para te apresentar, quem está falando aqui é o David Bacelar, que é diretor da FUP e do Sindipetro da Bahia. Vai lá. Isso, deputada. Agradecer aí pela oportunidade, como nós estamos divulgando, o PT, o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, tem dado símbolo, é necessário, a essa greve que estamos realizando desde o dia 1º de fevereiro, não somente com o apoio institucional, mas a partir da militância dos associados e associadas, filiados e filiadas da UPD e também da articulação política que é necessária, junto ao Congresso Nacional, junto aos ministros do Estado do STF quanto do STF, para que o direito constitucional de greve seja garantido não somente para a nossa categoria, mas para a classe trabalhadora do nosso país. A greve tem uma pauta muito clara e é importante sempre ratificá-la aqui nesse programa da Presidenta que está sendo replicado em diversas páginas, no Facebook, no YouTube, ou seja, nas redes sociais. Mas em greve, justamente por conta das demissões em massa que estão sendo realizadas inicialmente na FAPEM, são mil demissões de trabalhadores e trabalhadoras em qualquer tipo de discussão ou negociação com os sindicatos, descumprindo com o acordo coletivo de trabalho que nós temos assinado. Uma greve também é contra, e pleiteia pela suspensão de medidas unilaterais e arbitrárias que foram implementadas pela gestão da empresa para pavimentar o processo de privatização que está sinalizado pelo qualquer que coordena esse processo de desestatização no Brasil. Então, se essas medidas forem suspensas, as demissões em massa, as medidas arbitrárias, unilaterais que pavimentam a privatização, nós então suspendemos a greve e reiniciamos o processo de negociação que foi dado a partir do fechamento do acordo coletivo de trabalho no ano passado e que desde a sua estrutura vem sendo descumprido pela gestão da empresa. É importante destacar essa pauta para que as pessoas entendam que nós estamos e queremos construir uma saída a partir principalmente da mesa de negociação. Mas é óbvio que esses temas que estão em mesa, ou que devem estar em mesa, eles estão linkados com grandes temas dos companheiros. E a companheira Sabérico está abordando aqui, do desemprego, da desindustrialização no Brasil e com a política de preços dos combustíveis, ou seja, dos derivados de petróleo, que essa gestão aplica hoje na Petrobras, prejudicando os brasileiros e brasileiras. O David, é importante, antes de passar para os companheiros, dizer que na semana que passou, na quarta-feira, nós tivemos uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, as centrais sindicais, a FUP, e vários deputados e senadores, para levar exatamente a reivindicação de vocês. Dizer o seguinte, o movimento quer abrir negociação. Agora, para fazer isso, precisam questões que são elementares, para a gente poder conversar. É exatamente suspender as demissões, que são demissões que não foram discutidas. Aliás, o que eu sei é que tinha no acordo coletivo que qualquer demissão, qualquer mudança que fosse feita na questão funcional, seria discutida com o sindicato, com a federação, não seria de forma unilateral, como foi feita na Fafem, no Paraná. Então, era suspender e a gente retomar o processo, pelo Congresso Nacional, da privatização da Petrobras. Porque hoje eles estão vendendo a empresa de forma fatiada e querem começar a vender as refinarias, quando eles não podiam vender. Porque eles só podem vender as subsidiárias. e refinaria não é subsidiária. E podem vender, porque assim entendeu o Supremo. Refinaria faz parte do que a gente chama da empresa mãe. E eles estão agora destacando as refinarias para torná-las subsidiárias e burlar a decisão do Supremo. Então, eles ficaram de nos dar retorno sobre isso. E agora, na terça-feira, a partir dessa reunião que nós vamos ter com a FUP, nós vamos cobrar. Eu sei que as demissões, eles ainda, eles continuaram fazendo, colocaram em prática. Nós vamos cobrar novamente isso. Então, não tem nenhuma intransigência do movimento grevista no sentido de não querer conversar com a direção da empresa. Mas tem algumas coisas que têm que ser colocadas para que possam sentar a mesa. E sobre o PT, eu quero reforçar aqui o apoio do PT, de todas as nossas instâncias. E isso é tão evidente que até hoje, depois nós vamos comentar sobre isso, até hoje a gente tem um editorial no Globo atacando o movimento grevista e dizendo que ele é um movimento político ligado ao PT para desestabilizar a empresa. O que é de uma burrice imensa, esse editorial. Mesmo porque nós tivemos movimentos grevistas da Petrobras nos governos do PT. Tivemos críticas da FUP, tivemos várias ações dos petroleiros nos nossos governos. Então, ou seja, os petroleiros sempre agiram com independência. Mas nós do PT entendemos que esse movimento grevista ele é fundamental para a defesa dos direitos do trabalhador, dos trabalhadores e para a defesa dessa empresa que é tão estratégica. Que eu queria que vocês falassem um pouquinho agora da Petrobras. Desde a sua criação, o que ela significa para o desenvolvimento do Brasil, o que ela significou nos últimos governos, o desmonte que está sendo feito agora, para as pessoas poderem entender o que está em jogo hoje no Brasil com esse ataque à nossa grande empresa. Primeiro, boa tarde. Bom dia, boa tarde. A todos que estão acompanhando. Eu acho que ainda me surpreende muito como algumas falas conseguem pegar como pode ter gente que ainda acredita quando todos os dados mostram o contrário. De fato, que o PT acabou com a Petrobras. Se a gente pegar os dados do que a Petrobras antes no governo do Fernando Henrique, o que foi a Petrobras nas justiças petristas e o que está sendo a Petrobras depois, agora do golpe, é indiscutível. A gente vê que, em média, o lucro líquido da Petrobras do Fernando Henrique eram 4 bilhões. Em média, 17 bilhões. Agora caiu para 3. Se a gente for comparar o crescimento que teve na média dos governos do Fernando Henrique para a média das justiças petristas, foi um crescimento de 312%. Agora, é uma queda de 80%. Então, quem é que está acabando com a Petrobras? Daí, quando a gente for adaptado de investimento, a gente começa a perder. O investimento em média dos anos do Fernando Henrique para a média dos anos das justiças petristas foi um aumento de 713% no investimento que a empresa fez. E agora, ele vê uma queda de 14% nos investimentos. Isso representa na produção que a empresa que investe não produz. Então, na produção de derivados, enquanto a gente teve uma média de crescimento de 38% em relação às gestões dos governos do Fernando Henrique, 38%, agora a gente teve uma queda de 5%. Ou seja, se a gente for falar especificamente de combustível, as refinarias operavam em 2013 a 98% da capacidade instalada. Hoje, ela está operando em torno de 70% da capacidade instalada. Enquanto o Brasil está batendo o recorde de exploração de petróleo do grupo, a gente está diminuindo o quanto a gente refina desse petróleo no Brasil. O que está acontecendo com a política de ingressão da Petrobras, e é isso que está levando ao aumento nos postos de combustível, porque o que sai da refinaria aumentou mais do que o que sai do posto. Enquanto a refinaria aumentou em torno de 35%, no posto em torno de 20%. Então, a questão não é imposto, não é distribuidora, não é apenas isso. A política de Petrobras, ela deixou de ser uma formuladora de preço para fazer a capacidade de importação na legalidade internacional. Ela perde o preço internacional e acrescenta esse preço internacional os custos que as importadoras que vendem no Brasil têm. Então, ela tem que deixar o preço dela em qual elas são correntes, mesmo que, para isso, ela acrescente o custo que ela não tem, porque a cadena toda da Petrobras tem o Brasil. Agora, isso faz sentido, mesmo com uma empresa de mercado, que não vai o que a gente defende com a Petrobras, mas mesmo se for na lógica de empresa de mercado uma empresa deixar de investir, deixar de crescer, reduzir, não usar a capacidade que tem de produção para as suas concorrentes no mercado, isso tem a ver com essa lógica geopolítica que o governo federal tem aplicado, isso tem a ver com a desindustrialização do país, não é uma coisa que está correndo só com a Petrobras, essa visita de que o Brasil tem que servir de matéria-prima para os outros, principalmente para os Estados Unidos, que é de lá, tem aumentado de proteção, nós estamos deixando de produzir combustível normal para trazer principalmente nos Estados Unidos, é uma visão que a gente tem que fornecer matéria-prima e comprar o valor agregado deles de fora, e é isso que está por trás do fechamento do FAPOB, do FAPOB, que ele fez antes, é isso que está por trás das mudanças que está tendo no dia a dia do petroleiro e petroleira, esse esvaziamento que a Petrobras tem feito nos espaços de negociação coletiva, que essa gestão em nenhum momento reconhece de fato o comitivo sindical, tanto que a medição da polo coletivo teve que ir para o TST, que o espaço já estava vazio aqui, isso por trás de quebrar a espinha dorsal nossa para conseguir vender as refinarias que é uma forma de ir privatizando os poucos, já que saiu que não pode privatizar onde criar subsidiárias igual a uma subsidiária, eles usam isso falando que lá pode uma subsidiária, mas eles tem o planejamento de transformar as refinarias e os terminais que passam na linguística dessas refinarias em subsidiárias para poder vender uma forma e isso levar os dois elementos para o TST todo. Os dados que você deu aqui, Sibeli, são muito fortes para quem diz que foi o PT que quebrou a empresa Petrobras, esses dados mostram exatamente o contrário e você sabe que eles criminalizaram muito a Petrobras com essa história da Lava Jato exatamente para enfraquecer a empresa e criar uma narrativa de que eles precisavam diminui-la, torná-la eficiente, ou seja, lucrativa para os investidores, para os acionistas e tirarem da Petrobras os instrumentos de desenvolvimento nacional. Não tem justificativa o preço da gasolina subir 35%. Se nós aumentamos a produção de petróleo cru, se nós temos refinaria com capacidade de refino, está falando que elas estão operando hoje a 70% da sua capacidade instalada, por que que nós não podemos refinar e usar mais a capacidade e fazer com que os preços reflitam os custos internos. Então, quando eles colocam o preço externo do barril de petróleo para calcular o preço final da gasolina, a taxa de importação, o seguro de importação, eles estão querendo, na realidade, remunerar os investidores. Então, é importante o pessoal saber que a Petrobras é uma empresa de economia mista, uma parte é privada, a minoria e a maioria, o Estado tem a maioria das ações. Então, se você dá para o privado, se você vai dar para o Estado, para o público, tem que reverter o que você dá no público, não um dinheiro para entrar no orçamento, mas, sobretudo, porque eles também querem isso, eles querem mais dinheiro para pagar serviço da dívida e juros, mas tem que reverter em benefício da população. A Petrobras só foi possível porque o povo brasileiro investiu dinheiro, ou seja, através dos impostos do povo brasileiro, da arrecadação que foi feita, por isso criou essa grande empresa. Então, ela tem que reverter no preço do gás, da gasolina. Eu lembro que no governo do Lula, durante oito anos, o preço da gasolina só subiu e do diesel oito vezes. A gente conseguiu segurar. O preço do botijão do gás estava na faixa de 40, 45 reais, que, aliás, vocês fizeram uma ação, uma ação de venda de preço de botijão, acho que vocês podiam falar um pouco sobre isso, de preço de botijão de gás, a 40 reais em várias comunidades no Brasil para mostrar que é possível e desfazer essa retórica do Bolsonaro que o problema é o ICMS. Claro que tem imposto, mas na época do nosso governo também tinha e a gente conseguiu segurar o preço do botijão de gás. É legal vocês falarem um pouquinho dessa venda do botijão de gás para mostrar o efeito que tem a Petrobras sobre a vida das pessoas no Brasil. Presidente, só antes de entrar nesse tema, só o Itabu, ele tem feito um trabalho interessante, eu acho que é um documentário que vai lançar em breve, sobre essa questão da Lava Jato, eu achava muito interessante ele tocar nesse assunto, porque confundem o que a Lava Jato que faz no nosso país. O que acontece, para primeiramente um grande abraço para todos os que assistem a gente, que como eu vou assistir no futuro, porque a gente vai ficar aí nas páginas, tem certos grupos que assustam muito a gente enquanto retorna os grupos. Há tempo, nós estamos indo para batalhas de tentativa de retirar dos nossos direitos, esse cérebro da gestão ele adora muito o discurso do Paulo Guedes que acha que trabalhadores e trabalhadoras são parasitas e que a gente não pode viajar para fora, coisas assim e quando a gente vai se reforçar sobre o uso da empresa nós na moderação dos petróleos temos a oportunidade de lançar um instituto com pesquisadores, acadêmicos, únicos exclusivamente para a gente estudar esse curso que é o INEP, é o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e a gente viu que a Petrobras gastou mais de 10 bilhões de reais fora do país nos Estados Unidos por causa de ações da Lava Jato. E uma dessas especificamente chamou muito a gente que é o 2,5 reais que a Petrobras pagou no Departamento de Justiça dos Estados Unidos e que a Lava Jato através da Lava Jato que a empresa Gabriela Hart ia tentar pagar para ela e o Supremo a contabilidade do Alexandre Moraes tentou cancelar esse dinheiro parte do dinheiro foi parar na Amazônia parte do dinheiro foi parar na educação. Os trabalhadores do petróleo têm muito orgulho de ter doado a nossa saúde para que gerar essa riqueza e ir para a educação para o Brasil e ir para a Amazônia que as queimadas tanto nos preocupou contudo o caminho que esse dinheiro tomou é um caminho muito obscuro e que coloca obviamente a Lava Jato em cheque com 2,5 bilhões de reais a Petrobras comprava 10 fafens para lá. E agora estão deletindo os nossos companheiros aqui e jogando dinheiro lá fora igual o Supremo Santos joga 9,5 reais para cima no programa dele. Nós enquanto petroleiros e petroleiras nós temos muitas dúvidas de qual é a intenção da Lava Jato aqui dentro da nossa empresa. O que parece o nosso presidente Roberto Castanolano teve que pedir desculpa para mais de 2 mil funcionários da empresa porque os dados deles foram entregues para a Justiça dos Estados Unidos. Alguns institutos têm pedido dados sigilosos sobre o Leimão Universal têm pedido dados sigilosos sobre nós funcionários da empresa. Por isso que nós temos tanta desconfiança essa Lava Jato. Eles abriram inclusive os dados estratégicos da Petrobras para os Estados Unidos para o Departamento de Justiça norte-americano. Isso é um escândalo. Nenhum país do mundo que tem produção de petróleo como tem o Brasil que é grande produtor abre suas informações estratégicas. Aliás, são produções verticalizadas são controladas pelo Estado e são de segredo porque é fundamental e estratégico. é só a gente ver o que tem de conflito no mundo o que move os conflitos no mundo atualmente que é o petróleo para a gente saber o quão é importante a produção de petróleo para um país. Então você tem toda a razão. Tem um estudo que o pessoal do Diese está terminando que eu acho que é muito interessante e deve ser publicado logo que são os efeitos da Lava Jato na destruição da Petrobras e da cadeia produtiva de petróleo e gás criada nos últimos anos e que foi tão importante para o Brasil. E ali vai se mostrar clarinho que o que eles destruíram com a Lava Jato foi infinitamente superior com o que eles estão dizendo que recuperaram do que eles chamam da corrupção na Petrobras. Eles vão ter que justificar isso para a história. Então muito bom que vocês estejam também trabalhando com isso falando porque eu acho que a gente tem que esclarecer e as nossas estratégias estão todas no Departamento de Justiça Norte-Americano graças ao Sérgio Moro infelizmente. Mas vamos falar um pouquinho do gás e vamos falar um pouquinho depois eu queria a mãozinha falar sobre a Fafem a situação lá dos trabalhadores com o que está e o que a gente pode mais fazer por aqui para ajudar. O Gleis só antes de passar para o que vai falar do gás mas é importante nessa linha da Lava Jato a gente também apontar a questão direta do emprego que se a gente for ver só na Petrobras reduzir dados especializados e de próprios em torno de 23 então só aí já são 273 mil trabalhadores desempregados além da Petrobras se a gente pegar as grandes construtoras que foram envolvidas na Lava Jato é em torno de 300 mil trabalhadores que foram desempregados e a gente sempre apontou que tira outras formas de fazer você poderia em vez de fazer o acordo de interação individual fazer acordo de liência com as empresas porque desta forma você não gerava esse desemprego massivo isso eu estou falando direto quando você pega o efeito em cadeia disso daí vai para a casa de milhões daí acho que um milhão e meio os estudos estão apontando para isso o plano de negócio da Petrobras antes da Lava Jato que eles vão falar depois ela tinha a previsão de geração de emprego na cadeia como um todo em torno de um milhão por ano que aquele plano de negócio ia gerar e olha a situação que está o Brasil e sobre essa questão dos combustíveis presidente além dos petroleiros e petroleiras os caminhoneiros e caminhoneiras estão com esse tema em comunas o Bolsonaro ele tem utilizado o discurso da redução de impostos seja a nível federal e a nível estadual do ICMS eu sou do estado do nordeste da Bahia por exemplo tem estados do nordeste que ainda estão uma situação pior do que a da Bahia estados que não tem custodilação alguma então como um estado totalmente desindustrializado como por exemplo o Piauí vai zerar o ICMS vai diminuir a situação que é destinada ou é para ser destinada por exemplo para a saúde educação infraestrutura segurança pública seja o que for entendemos a dificuldade desse tema que com certeza vai ser bem discutido aí no Congresso Nacional mas o problema não é esse como nós sempre colocamos o imposto ele sempre preexistiu o que mudou foi a política de preços que a Cimélia aqui bem colocou trabalhar qualidade de importação é uma excrescência é um crime que fazem a população brasileira então os caminhoneiros e petroleiros estão certos quando querem debater esse tema só o exemplo do gás para não trazer aqui a gasolina e o diesel que também tem o mesmo problema no gás o estudo que nós fizemos e que a companheira acabou divulgando é de que esse cotijão de gás que hoje custa 70 tem como sim ele custar 45 reais sem mexer na distribuição somente trabalhando a margem de lucro que as revendedoras têm a margem de lucro que as distribuidoras têm e com o preço que sai da Petrobras ou das importadoras que estão trazendo gás de cozinha GLP para o Brasil nós conseguimos reduzir em 25 reais ou seja esses 25 reais hoje representam esses 45% da formação do preço e nós poderíamos sim diminuir essa margem das distribuidoras das revendedoras e das refinarias no nosso caso da Petrobras das importadoras para termos um preço junto da população da mesma forma isso se aplica ao gás de cozinha então esse tema ele suma a relevância deputado e aí talvez poderia ser pensado por que não discutir uma CPI da PPI uma CPI do preço da importação quem está ganhando com isso? as importadoras é finarias de outros países e a população está literalmente pagando essa conta que não deveria pagar porque como a Sibeli bem disse a Petrobras ela é uma empresa de exploração produção transporte refino e ainda tem uma boa participação na empresa de distribuição que é a Petrobras distribuidora 37% das ações então é um tema de suma é o Congresso Nacional já tem debatido isso mas quem sabe com a CPI da PPI seria algo importante para a gente desvendar esse segredo quem está ganhando Roberto Cachano Branco é o presidente da Petrobras favorecendo outras empresas favorecendo outras refinarias favorecendo treinos que aqui estão trabalhando no Brasil e a população literalmente pagando esse pato pagando essa conta aliás eles fazem uma conjunção de contas para a população pagar porque é o aumento do gás de cozinha o aumento dos combustíveis gasolina diesel com essa paridade internacional e a gente tem que saber quem está ganhando mas com certeza os acionistas privados estão ganhando muito e as outras empresas que não aqui do Brasil vão ganhar também com esse processo de privatização mas tiraram tiraram o aumento real do salário mínimo do povo nós estamos com 12 milhões de desempregados estão cortando os direitos com a reforma previdenciária com a reforma trabalhista ou seja a maioria do povo pobre vai pagar a conta dessa política ultra neoliberal que o Paulo Guedes está implantando no Brasil e está implantando infelizmente com a ajuda do Congresso Nacional que eles largam o Bolsonaro para falar um monte de besteira um monte de bobagem fazer as disputas políticas deles atacar o PT mentir para as pessoas e enquanto isso se articulam para fazer a desconstrução e destruição do Estado brasileiro é muito grave o que nós estamos vivendo no Brasil se a gente não acordar se as categorias principalmente dos servidores públicos não enfrentar como vocês estão enfrentando daqui a pouco nós não vamos mais ter pelo que lutar porque eles vão destruir de fato tudo aquilo que foi construído que é instrumento de desenvolvimento de um Estado como o Brasil que é um Estado que tem a maioria pobre da sua população precisa ter empresas fortes para induzir o crescimento para ter investimento e elas estão sendo dizimadas nós já estamos aqui no Congresso com a Casa da Moeda para ser privatizada o sistema Eletrobras para ser privatizado o desmonte da Dataprev que conseguiu agora um pouco de enfim conseguiu não demitir os servidores os 500 servidores então tem um refresco mas vai ter que lutar muito os correios que também estão sendo atacados aliás o pessoal está marcando greve a partir do dia 4 de março para ficar em greve direto fizeram um dia de paralisação é uma destruição de tudo aquilo que foi construído que foi pago pelo povo brasileiro para fazer o desenvolvimento do Estado e essa questão da política de preços da Petrobras é uma política nefasta ou seja atende o andar de cima da sociedade o pessoal que o Paulo Guedes gosta porque ele chama servidor de parasita mas parasitas é essa turma aí que é do mercado financeiro que fica especulando com fundo que fica ganhando no sistema de agiotagem de ações é essa turma mas vamos falar um pouquinho da Fafem que é uma fábrica tão importante a questão da ureia a questão do que está em risco também que são os empregos mas também não é só isso é uma autonomia uma tentativa de autonomia na fabricação de fertilizantes para um país como o nosso que é de produção agrícola enorme seja a grande agricultura seja a pequena agricultura e vai abrir mão aí também de uma fábrica que é estratégica boa tarde deputado então se colou uma coisa muito importante de um país agrícola nós temos uma fábrica temos uma fábrica no Paraná nosso Paraná que ela é 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 essa fábrica é a única fábrica que estava aberta no Brasil outras duas foram invernadas que foi a Fafem Sergipe e a Fafem Bahia nessa gestão invernada essa fábrica ela é responsável por 200 mil toneladas de ureia por ano e nós no dia 14 de janeiro ficamos sabendo do fechamento dela através da imprensa só para a população saber qual foi o motivo do fechamento dessa empresa essa empresa até 2015 ela tinha um recorde de produção duplo tudo que era totalmente rentável 2016 com o golpe ela entrou na pedocracia e privatização 2016 já começou ela a ter prejuízo por que começou a ter prejuízo a empresa como ela entrou no processo de privatização ela tinha um valor de mercado muito alto eles tinham que abaixar esse valor do mercado dela precisar pegar deixar essa empresa parada em 2016 265 dias parada e com isso o brasileiro pagando taxa de importação de ureia sendo importada da Rússia da Turquia da China e vários lugares como eles conseguiram vender em 2017 e 2017 já em 2018 também parada a página 245 dias parada eles também não conseguiram vender em 2018 fizeram fizeram o valor contábil da matéria-prima que é o RASP a própria Petrobras que é o sumo da Petrobras que tem menos valor da Petrobras colocar essa matéria-prima com valor mais alto que o final mais alto que o ureia que a amônia tomando isso não dava a tonelada do RASP que é a matéria-prima da Petrobras com isso também eles não conseguiram vender estava com um negócio com a Rússia com a empresa chamado Acro essa empresa que foi fechada com a Colômbia com a Bolívia e deu aquele golpe na Bolívia a Rússia tirou o investimento dela no Brasil e com o novo negócio desde o dia 14 agora de janeiro despegaram e anunciaram o fechamento da empresa e pegaram dando o fechamento da empresa para 30, 60 e 90 dias 30 dias fechou agora dia 14 de fevereiro aonde estão em greve trabalhadores que estão afastando da empresa há meses problemas psicológicos também recebendo já as cartinhas de demissão empresas deslegalistas alugou várias salas de hotéis em Curitiba chamando esses trabalhadores para fazer demissão desses hotéis nem isso não está cumprindo que tem no nosso acordo em Curitiba todas as demissões tem que ser feitas recebendo o contrato tem que ser feita no sindicato nem isso não cumpriu e sexta-feira foi feito um ato muito bonito lá em Curitiba lá em Araucário no Paraná onde os trabalhadores foram lá e queimaram as cartinhas de demissões enfrentar a empresa e assim nós não podemos aceitar isso não vamos aceitar isso porque para nós é uma questão de ondas nós não somos o bicho para ser descartado não somos descartados é uma empresa que é fundamental para o Brasil essa empresa não vai ficar sempre por dentro do nitrogenado é um país agrícola quem vai pagar isso vai ser um pouco com os seus alimentos na mesa nós vamos pagar muito mais caro por isso existe uma greve existe uma guerra qualquer coisa é muito grave tanto desrespeito no tratamento dos funcionários como também a falta de visão estratégica de você ter uma empresa como essa e o pessoal estava falando inclusive que nós vamos ter que importar a ureia e tem um problema com a ureia importada principalmente que é consumida pelo gado enfim pelos animais que é um produto que no Brasil não é incluído na produção da ureia e que a ureia importada é o formol que na ureia importada vai ter formol então ou seja nós vamos piorar inclusive as condições de alimentação do povo a carne que vai se comer aqui vai ser uma carne formol é muito grave isso e a gente tinha falado sobre essa suspensão das demissões nós vamos voltar a carga essa semana cobrando do presidente da câmara cobrando do presidente do senado e também da justiça do trabalho fazer uma ofensiva na justiça do trabalho para suspender porque de fato eles não estão cumprindo o que diz o acordo coletivo e o tratamento é muito desrespeitoso e para a economia do Paraná agora puxando um pouco para o nosso lado eu sou do estado isso é um impacto imenso você demitir 400 pessoas diretamente mas vão chegar a mil os impactados é um impacto imenso na economia do estado em Araucária Curitiba toda a região ali ou seja não é um problema só dos funcionários não é um problema só da estratégia também da empresa é um problema local que tem que ser visto e que o governador do Paraná os prefeitos lá tem que cobrar com muita força para que isso não aconteça entrando na discussão nacional para nos ajudar aqui que com esse governo nós da oposição não temos diálogo aliás eles não reconhecem não reconhecem sindicatos não reconhecem oposição eles acham que todo mundo teria que sumir do mapa para ficar mais fácil o que eles estão fazendo a destruição do estado mas eu quero deixar minha solidariedade aqui dizer que a gente vai voltar a carga com isso de cobrar a suspensão para que a gente possa para que vocês possam iniciar uma negociação ou seja eu acho que a Petrobras quer colocar de novo os funcionários para trabalhar tem que ter a produção tem que ter resposta ao país só vai conseguir isso se abrir uma mesa de negociação e as condições para abrir a mesa de negociação são suspender as demissões na Fafem e parar com o processo de privatização da empresa que isso tudo que a discussão que eles querem fazer sobre privatização passe pelo Congresso Nacional estou achando que essas são as duas principais reivindicações que vocês estão colocando para sentar na mesa de negociação e poder ajustar aí o retorno ao trabalho dos funcionários não é isso? David exatamente a CUP ela tem essa característica de sempre prezar pela mesa de negociação infelizmente e até isso não está sendo tolido nesse governo que infelizmente é autoritário intransigente luculento e que colocou gestores aqui amigos dos amigos e da mesma maneira temos aqui infelizmente um gerente executivo de gestão de pessoas o sinal fica aqui nesse andar onde nós estamos ocupando essa sala desde o dia 31 de janeiro que foi indicado pelo Dória ex-prefeito de São Paulo atual governador de São Paulo porque na época era amigo do Bolsonaro e aqui está sim agora são os amigos do amigo dos venecianos que também estão aqui ocupando gerências dentro dessa empresa que é para ser do povo brasileiro e a gente mais uma vez agradece pela ação da deputada que tem aí presidido o partido dos trabalhadores e trabalhadoras nessas articulações que são necessárias porque o que nós estamos vendo é que daqui de dentro apesar de estarmos aqui há 18 dias ocupando 17 dias em greve 28 dias ocupando o que impera aqui a intransigência a truculenta essa falta de diálogo e esperamos que pelo menos o Tribunal Superior do Trabalho dê essa oportunidade de em algum momento se ter uma negociação é também papel do Tribunal Superior do Trabalho mediar conflitos e o sindicato não existe para isso para a gente sentar em mesa em algum momento estabelecer acordos e esses acordos que foram estabelecidos precisam ser respeitados existe uma cláusula que trata do tema da demissão em massa existe cláusula das outras que tratam das condições de trabalho da não precarização das relações de trabalho que estão sendo desrespeitadas e que nós precisamos em algum momento fazê-los cumprir até porque como nós sabemos e a primeira deputada que colocou tudo isso é um processo de pavimentação do desmonte de privatização então cabe também a categoria petroleira que já está fazendo essa luta aderindo fortemente a greve que outras categorias se juntem a nós que a defesa do Estado brasileiro garantia nacional não deve ser feita apenas na categoria mas por essas todas que estão sendo aplicadas e principalmente pela sociedade brasileira que será muito prejudicada com esses serviços produtos recursos naturais indo para a mão de outros países principalmente empresas também estatais internacionais que estão vindo disputar esses espaços aqui no Brasil Muito bem David e aí aproveitar para divulgar isso que você falou é importante vocês terem apoio da sociedade eu acho que quem tem compromisso com a defesa da soberania dos direitos do povo quem quer um Brasil democrático um Brasil que tenha soberania popular tem a obrigação de apoiar e se manifestar em favor da greve da Petrobras fazendo um grande movimento cívico nacional essa é a oportunidade que nós temos de dizer que nós não queremos essa política do governo Bolsonaro nós não queremos o entreguismo nós não queremos a retirada de direitos nós não queremos a venda da nossa empresa das empresas estatais brasileiras então é importante você que está acompanhando estimular nas redes sociais estimular nos debates que fazem o apoio à greve e amanhã vai ter uma marcha nacional em defesa do emprego da Petrobras e do Brasil vai ser aí no Rio de Janeiro às 16 horas amanhã dia 18 a partir das 16 horas na frente da sede da Petrobras é a Avenida Chile o pessoal está convocando então quem estiver no Rio tem que ir lá dar apoio nós vamos mobilizar o nosso pessoal amanhã é dia de sessão aqui no Congresso felizmente para nós deputados é mais difícil estar presente mas eu queria inclusive e nós vamos discutir isso amanhã marcar para a gente ir aí vamos ver se a gente consegue na quinta-feira porque nós queremos entrar na empresa foi um absurdo o que fizeram no último ato que teve em que deputados quiseram entrar na Petrobras para visitá-los para conversar com vocês e foram impedidos tem que dizer para a diretoria da Petrobras que o acesso de parlamentares à administração pública direta ou indireta é garantida pela Constituição Federal e os deputados têm que entrar sim os senadores têm que entrar porque eles vão prender eles vão barrar vão bater nos deputados então nós queremos sim o direito de entrar de aí conversar com vocês de saber como é que está a empresa o que está acontecendo é um papel nosso é um papel do Congresso Nacional então nós vamos combinar isso sim se precisar vamos recorrer à Justiça para que a gente possa entrar na empresa conversar com vocês e mostrar qual é o papel dos parlamentares e a defesa que a gente tem pela nossa empresa mas quero registrar aqui de novo Marcha Nacional em Defesa do Emprego da Petrobras e do Brasil amanhã a partir das 16 horas na Avenida Chile em frente à sede da Petrobras importante todo mundo participar quero também dar um alô para os caminhoneiros que começam o seu movimento eu sei que a maior parte dos caminhoneiros apoiaram Bolsonaro apoiou Bolsonaro tinha nele a expectativa da tabela do frete da redução do preço da gasolina da redução do preço do diesel isso não está acontecendo os caminhoneiros tem que cobrar porque é um povo muito sofrido é sofrido na lida na estrada pagar gasolina pagar diesel caro não ter a tabela de frete que foi aprovada aqui pelo Congresso Nacional nós da oposição aprovamos votamos a favor defendemos então tem que se mobilizar porque se não fizer mobilização agora nós não vamos mais ter direito a fazer mobilização porque daqui a pouco eles colocam uma repressão em cima o judiciário está proibindo está indo para cima da greve dos petroleiros não está deixando os caminhoneiros fazer paralisação no Porto de Santos e vai para cima das outras categorias assim como todas as categorias do serviço público tem que se manifestar agora gente porque quem tem a perder hoje é o serviço público eles vão mandar a reforma administrativa para o Congresso Nacional é para reduzir salário para permitir demissão e não pensem que eles vão começar a demissão pelos altos cargos pelos grandes cargos não vão começar pelo judiciário não vão começar pelo Ministério Público não vão começar pelo povo da Receita Federal eles vão começar pelos baixos salários por quem atende o povo é o pessoal do SUS é o pessoal da educação é o pessoal que faz o atendimento à população então ou a gente se mobiliza agora ou nós não vamos mais ter pelo que se mobilizar porque depois que acabar depois que eles se desestabilizarem vai ser muito difícil de fazer movimentação então eu quero saudar a iniciativa do pessoal dos Correios de fazer a greve a partir do dia 4 a saudar a iniciativa do pessoal da Casa da Moeda saudar a iniciativa dos educadores e educadoras que vão começar um movimento e dia 18 tem uma grande paralisação nacional inclusive também com setores do serviço público é isso se a gente não lutar agora se o pessoal não for para a rua não fizer greve não paralisar não mostrar o que significa o serviço público para a população brasileira eles vão passar a versão de que servidor é parasita como Guedes está fazendo que servidor só quer o benefício do Estado que as empresas públicas como Petrobras e Eletrobras não servem para nada só servem para tirar recursos do Estado eles estão passando essa versão de criminalização das empresas e do serviço público quando a gente sabe que num país como o Brasil com a imensa maioria da sua população mais pobre precisa do Estado e dos seus serviços eles vão deixar essa gente realmente sem ter proteção então e vão colocar os servidores públicos como os grandes vilões né do processo aí do que eles chamam de quebra do Estado brasileiro que é uma grande mentira primeiro que o Estado não quebra segundo que eles estão endividando o Estado brasileiro muito mais do que foi endividado ao longo desses últimos anos disseram que era só tirar o PT tirar a Dilma prender Lula que ia melhorar pois a dívida pública apesar deles cortarem 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 os investimentos só cresce então eles têm que explicar isso então gente é a oportunidade que nós temos de lutar quero dizer que o Partido dos Trabalhadores vai estar ao lado de vocês vai estar junto não é uma luta partidária mas nós vamos estar porque nós entendemos que é fundamental lutar pelos direitos dos servidores direitos dos trabalhadores e trabalhadoras das empresas públicas e principalmente do povo brasileiro de ter serviço de qualidade de ter acesso a preços baixos que essas empresas produzem então queria agradecer aí todo mundo que acompanhou a gente na live perguntar se os companheiros da FUP que estão aí tem mais alguma colocação se vocês querem fazer um fecho David, Sibeli mãozinha que estão aí fiquem à vontade e aí a gente vai encaminhar aqui para terminar o nosso bate-papo Oi, Gleice só um pouco que eu estou precisando essa questão da marginalização dos movimentos sociais que agora a mídia vai vir com o público da greve nossa também agora o próprio editorial deles aponta contrações e aquilo que eles falam não se justifica nos fatos nos dados concretos do que se passa no editorial eles falam que o conflito do trabalho não crescia mas corrói a legitimidade do greve quando a gente fala da possibilidade do desabastecimento e daí eles colocam que o impasse não persiste no corpo do Paris o impasse a gente da FUP e os petroleiros e petroleiras a gente quer trabalhar para aumentar a produção e reduzir o preço da população eles colocam que o impasse é esse e o impasse colocou 90% do efetivo e a gente quer colocar mais do que 90% do efetivo eles falam que a lei de greve é para garantir a população ter os serviços básicos essenciais e que o programa impasse a gente quer garantir mais do que eles colocaram o impasse é esse para a gente não é 90% não é mais do que mais do que 100% porque se eles estão mantendo as tribunarias a 70% o impasse é que a gente vai operar 100% e com isso reduzir e garantir o acesso da população aos serviços essenciais que a gente presta a ela que é por isso que a Petrobras tem que existir então aqui nas vitrininhas está preparado para o impasse e porque a gente não pode na vida deles estar em greve é isso é isso gente na realidade a Globo está a serviço do andar de cima da sociedade está a serviço daqueles que ganham com as ações da Petrobras e que ganham também na especulação do mercado por isso é contra é contra o interesse nacional de fazer a Petrobras uma empresa forte de fazer ela verticalizada ou seja a exploração do petróleo a venda enfim do poço ao posto e eles têm os interesses econômicos então servem a isso e é uma grande batalha que nós vamos ter que fazer gente uma disputa de narrativa na sociedade e de convencimento do povo brasileiro mas tenho certeza que o povo brasileiro tem a noção do que é a Petrobras e sempre quando se manifestou se manifestou contra a sua privatização e a favor dessa empresa que faz parte da história do país da história do desenvolvimento do nosso país e da conquista e da construção da nossa soberania muito obrigada pela participação de vocês força fiquem firmes aí estamos juntos essa semana vamos ter bastante articulação aqui no Congresso hoje nós vamos falar no plenário de novo sobre a greve dos petroleiros das petroleiras vamos falar sobre a greve dos caminhoneiros sobre o correio sobre todos os movimentos grevistas tenho certeza que se unindo juntos esses movimentos conseguem criar um caldo na sociedade com capacidade de fazer o debate de chamar a atenção do Brasil para a política de destruição que essa gente está fazendo quero agradecer todos que nos acompanharam aí durante essa live o Alaí Elisabeth Severino Camilo Roger Dio do Civaldo do Mislene enfim muita gente que mandou aqui abraços apoio para os petroleiros e que fez um debate com os bolsominios que aliás eu não sei porque essa gente entra nas nossas lives entendeu eles devem ser o Giant eles entram nas nossas lives para ficar nos atacando e são atacados talvez eles aprendam um pouquinho ouvindo né possam conhecer a história possam se informar não sejam tão imbecis de ficar vendendo uma narrativa entendeu acreditando no que o Bolsonaro e a extrema direita do país dizem podiam ler um pouco os dados da Petrobras pegar os balanços saber o que aconteceu e saber que a turma deles que está no governo está sendo responsável pela destruição do Brasil que eles dizem amar então quem sabe eles aprendam um pouquinho aí com os nossos debates mas valeu turma muito obrigada obrigada a todas as redes que transmitiram também em conjunto essa nossa conversa e a gente vai voltar a se falar e com certeza nós vamos estar aí no Rio de Janeiro visitando vocês na sede da Petrobras levando força pessoalmente ao pessoal do movimento aos grevistas que estão aí dando olha um exemplo muito grande de defesa do Brasil e do povo brasileiro grande abraço e do povo brasileiro e do povo brasileiro e do povo brasileiro